Bom pessoal, aqui nós temos de novo o erro com as vozes, tem que selecionar cada voz 1 com CTRL e depois apertar 1 para ficar na voz 1, já selecionei, agora se eu apertar 1, pronto, agora está correto, as vozes dá para ver agora a partitura direito, agora vamos ver se a cifra está correspondendo, está, está correspondendo, agora vamos ver se tem alguma má escolha de cifra, aqui é acorde com 4ª e 6ª, mas só que sem salto, antes e depois, então está ok, aqui é acorde de 4ª e 6ª sem salto, antes e depois, então está ok, aqui é acorde de 4ª e 6ª seguido, está ruim, não pode ter acorde de 4ª e 6ª seguido, então isso aqui está errado, isso aqui está errado, agora vamos ver aqui, a música terminou no 1º grau, está ótimo, só que o penúltimo acorde tinha que ser o 5º grau, e depois o 1º grau com 4ª e 6ª, então está errado, primeiro que está com 4ª e 6ª, e depois segue salto, não pode ter um acorde de 4ª e 6ª e depois ter um salto, então nós temos aqui mais um erro por causa desse acorde, tirando isso, está tudo certo aqui nessa harmonização, parabéns!